Vou fazer uma reflexão sobre uma alternativa no campo da energia. No Brasil hoje, o potencial mais forte que nós temos é a hidroelétrica. E dentro da energia hidroelétrica, o Brasil tem um vasto campo para isso. Inclusive, fomenta-se muito também as pequenas quedas d'água, são as famosas PCHs, pequenos aproveitamentos para termos um conjunto interligado no país inteiro. Mas também nós temos a energia fóssil de minérios, a carvão, que é bastante poluente. Nós temos também a energia de transformação de vegetais, de aproveitamento de resíduos de madeira, que é a biomassa, que também limpa, aproveita os resíduos. Nós temos também um campo que está crescendo fortemente, a energia eólica, que é dos ventos, que o Brasil também está procurando ampliar cada vez mais, e uma nova energia que começa também a criar corpo, que é a energia solar, uma energia natural, uma energia, como se diz, até verde, de um certo modo. E que dentro da cesta básica de energia no Brasil, nós precisamos diversificar. Eu acho que esse é o caminho. Nós temos que ter diversas fontes, porque nós estamos acostumados a ver, daqui um pouco falta água, daqui um pouco falta não sei o quê, daqui um pouco ali. Então, dentro dessa cesta, dessa variedade, é o mais prudente. E vou trazer um exemplo de Santa Catarina, da nossa Eletro-Sul, que atua nos quatro estados do Sul, que é o Mato Grosso do Sul, o Paraná, o Rio Grande do Sul, e cuja sede fica em Florianópolis, Santa Catarina. Há muito venho destacando, nessa tribuna, a importância de aportarmos, ou de apostarmos continuamente na diversificação da matriz energética em nosso país, em conjunto com uma forte política de eficiência energética. No mês passado, inclusive, relatei uma iniciativa que tivemos, em parceria com o BRD, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, de incluir entre as linhas de crédito do BNDES, a possibilidade de financiar programas de eficiência energética, tanto para municípios como para pequenas e microempresas. Atitudes como a substituição de lâmpadas incandescentes por LED, por exemplo, além de garantir economia ao consumidor, diminuem a demanda de produção de energia. Quer dizer, além de produzirmos, e eu fiz uma análise sobre isso há poucas semanas, foi no mês passado, nós precisamos cuidarmos também na economia, no consumo. E hoje, a incandescente, a de mercúrio, a substituição dessa energia por luminárias LED, também são métodos para ajudarmos a economizar, não só gastar. Também temos que ter a maneira, apresentarmos tecnologias, aplicarmos evoluções no sentido de economizarmos. E essa das lâmpadas ou das iluminárias LED nos municípios, nas empresas, no geral, nos túneis, nas praças, os meios, as maneiras de fazermos com que isso vale a pena também nós fomentarmos. Agora, justamente nessa ponta, na geração de energia, na geração energética, é preciso pensar em alternativas. Atualmente, o Brasil é extremamente dependente de energia hidroelétrica, responsável por 63% do total, como disse no início. A fonte principal é a energia hidroelétrica. Fontes alternativas, como a energia solar ou eólica, são um caminho que garante não apenas sustentabilidade, mas também ganhos econômicos de longo prazo. O mesmo ocorre com os combustíveis. Em alternativa aos fósseis, o Brasil já dispõe de ampla tecnologia na produção de biocombustíveis. Inclusive, teremos agora, logo mais, às 15 horas, uma reunião da Comissão Mixta, que trata do biocombustível, de nós aplicarmos no nosso diesel, o biodiesel, que nós vamos passar agora a acrescentar 7%, e atualmente é 5%, e podemos avançar até a ideia de avançarmos até 10%, 15%, 20%, que isso ajuda muito na purificação dos ares, na despoluição, principalmente nos centros maiores do Brasil, os ônibus, etc., muito carro, muito automólogo, muito caminhão, e isso ajuda muito nessa despoluição. Com o estímulo adequado, poderiam tornar-se um modelo para o mundo, que é a questão do biodiesel. Nesse diapasão, senhor presidente e caros colegas, é preciso destacar a iniciativa pioneira da Eletro-Sul, como disse no início, da Eletro-Sul, que tinha o prazer de presenciar na companhia de seu presidente, Eurides Mescoloto, e do diretor administrativo, ex-governador Paulo Afonso Evangelista Vieira. Agora, no início de julho, a companhia inaugurou o projeto que transformou sua sede administrativa em um complexo de geração fotovoltaica, o maior da América Latina integrado a um edifício. A usina Megawar Solar produz energia suficiente para atender aproximadamente 540 residências. E, deste ato, tive a hora de participar, agora há pouco, lá em Florianópolis. Há mais de uma década, a estatal, que é a Eletro-Sul, com sede em Florianópolis, a estatal vem acumulando conhecimento na área, que se concretiza em uma planta de produção de energia e vitrine tecnológica para o setor elétrico brasileiro. O projeto Megawar Solar contou com parceria do governo da Alemanha, país que detém um terço do mercado global de energia solar e responde por quase metade da geração fotovoltaica da Europa. A parceria se deu por meio do Banco de Fomento alemão, KfW, que financiou o empreendimento, o investimento total foi de R$ 9,5 milhões, e do apoio da cooperação alemã para o desenvolvimento sustentável por meio da Deutsche Gesellschaft für international Zulzern-Mirnbeid. A Universidade Federal de Santa Catarina e o Instituto para o Desenvolvimento de Energias Alternativas da América Latina é ideal também participar da concepção e viabilização da usina Megawar Solar. Com potência instalada de um Megawar no pico, a usina Megawar Solar pode produzir aproximadamente 1,2 GWh de energia por ano. Essa capacidade de geração vem dos 4.200 módulos fotovoltaicos que estão instalados nas coberturas do edifício sede e estacionamentos, totalizando uma área de 8.300 metros quadrados. Veja bem, senador Jorge Venda, vice-presidente da Casa e preside a sessão neste instante. A Letro Sul, lá em Santa Catarina, com sede em Florianópolis, que abrange os quatro estados do sul, é o Mato Grosso do Sul, o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, na sua sede, que tem 8 mil e poucos metros quadrados, com as garagens também de automóveis, instalou 4.200 módulos, captar energia solar. E está com uma... Foi na guarda agora. Tem um convênio com a FW alemão, com uma tecnologia avançada, e está com um projeto, com um modelo para o Brasil. A nossa Letro Sul. Vou encerrando, senhor presidente. Os painéis solares convertem a radiação solar em energia elétrica, que vai para uma subestação coletora para ser escoada à rede elétrica local. A energia gerada pela usina será comercializada a consumidores livres, com grandes empresas e shoppings, por meio de leilões. A estimativa é de que, no primeiro leilão, previsto para o segundo semestre, para agora, seja comercializado 800 MW ano. Os compradores dessa energia verde poderão obter o selo solar, certificação concedida pelo Instituto Ideal, associando sua marca a uma atitude sustentável. Evidentemente, o edifício sede da Letro Sul também absorverá a parte da energia da usina solar para ela mesmo e ainda vai expandir, vai fornecer no mercado. Uma das peculiaridades da usina Megowar Solar é que, além de gerar energia, se virá como base para estudos que permitirão ao país avançar em tecnologia e na viabilidade econômica e financeira da geração fotovoltaica. Esse é apenas, ou melhor, esse é apenas um exemplo de como a aposta em energias alternativas podem tornar-se economicamente viável, além da total sustentabilidade ambiental. A energia fotovoltaica é um dos seus vetores, mas a energia eólica também guarda potencial igualmente grande. Hoje, existem 148 usinas instaladas no Brasil com capacidade geral de 3,6 gigawatts, utilizando somente a força dos ventos. Segundo a Associação Brasileira de Energia Eólica, 48 parques que correspondem a 1,2 gigawatts de capacidade instalada estão ainda sem linha de transmissão. Para o coordenador do Laboratório de Energia Solar da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Arno Kretzinger, se o Brasil tivesse investido 30 anos atrás para podermos ou para termos um parque de usinas em funcionamento, o país não seria tão suscetível ao problema de falta de chuva. Segundo o pesquisador, o potencial hídrico do Brasil é suficiente para abastecer o país inteiro, mas o potencial eólico é muito superior ao que é necessário. Encerrando, com investimentos contínuos e os estímulos necessários, o Brasil terá oportunidade de ver diversificada a sua matriz energética e garantir não apenas sua autonomia em momentos de alterações climáticas, tão necessário desenvolvimento econômico, mas, igualmente, a sustentabilidade que tanto buscamos. No setor energético, por seu caráter estratégico, é para se atuar como responsabilidade, planejamento de longo prazo e visão de Estado. Essas são as reflexões, senhor presidente, agradecendo, inclusive, a tolerância do tempo, mas não podia deixar de registrar esse acontecimento, este átomo de uma energia alternativa que é a solar programada pela nossa Eletro-Sul para, não só para o Sul, mas é para o Brasil inteiro. Muito obrigado, senhor presidente.